E aí pessoal, aqui é o Misericorp, tô aqui de volta com a série Primeiro Contato, que é uma série que eu faço primeiras impressões aqui de jogos novos, e eu tô jogando aqui o jogo Ruin of the Reckless, e é um jogo indie, também roguelite, assim como o jogo que eu apresentei na semana passada, o Dead Cells, só que ele tem uma estética mais similar àquele Hyper Light Drifter, que é extremamente elogiado, eu até tenho ele aqui e ainda não parei pra jogar, mas enfim, esse daqui também é esquema de Dungeon Crawler, né, então você vai passando por Dungeons, que são geradas proceduralmente, só que o foco dele, o foco do combate dele é melee, então é corpo a corpo, né, então vamos aqui, vamos testar aqui, iniciar o jogo aqui pela primeira vez, A proposta aqui dessa série, Primeiro Contato, é realmente eu jogar jogos assim, ter a primeira experiência com eles aqui, então, pequeno, eu estava esperando a sua chegada, não fique só deitado aí, eu sou um importante espírito que você conhece, eu... Ok, vamos pular... É... você estava vivo e agora está morto, ó, outra similaridade com o... o... o Dead Cells... Ok... Vou pular... o que ele está fazendo? Ele está me ressuscitando? Me ressuscitou aqui... Ok... Vamos lá... Minha desculpa, se eu não me introdu... não me apresentei... Eu sou aquele que eles chamam de Whisperer... E esse lugar... É sua nova prisão... É a tal da Ruin of the Reckless... As ruínas, não sei o que... Ok... Sem perder tempo, vamos lá... Ok... Vamos lá... Vamos subir... Ok... Deu um momentinho... Ok... O portal de baixo... Vai levar para você um associado... Um... Sócio meu... Associado meu... Ele vai mostrar tudo o que você precisa para começar a subir... O de cima... Vai... Levar direto para o primeiro andar... Da torre... Nesse lugar... Eles não vão ter piedade... Ok... Vamos lá... Vamos debaixo primeiro... Só para poder... Acho que deve ser só para... Aprender os comandos aqui... Então vamos rapidinho aqui... A 2D agora? O... Ok... E aí, novato... Meu nome é Pauliver... Bem-vindo à ruína... Dos Reckless... Ok... Ok... Tô com medo não... Vamos lá... Vamos lá... Vamos acelerar aqui... Ah... Ele tá falando do... Do HUD ali... Tá... A saúde... Ali... E... Equipamentos e itens que eu tenho também... LT... LB... Se você ficar confuso durante uma lição... Tente olhar para o... O HUD ali... Ok... Ok... Deixa eu entrar... Vem lá... Vou passar com o outro aqui... Como é que você chegou aqui tão rápido? Ok... Ok... Aqui abre... Ah... É para segurar... Ok... Vem uma poção... Ok... Ok... Eu posso... O melhor que eu consumir... Eu posso usar ali... Agora eu tenho que beber a poção... B... Ok... Cargos especiais... Oh... Ok... Agora eu tenho... RT... Não... Uau... Tem 18 usos... Utilizações ainda... Ok... Armas físicas... Formas espirituais... Projéteis de formas espirituais aqui... Ok... Mostre seu... Seu poder das adagas aqui... É NU? Ah... É NU RB... Ok... Ok... As botas... É o LT... Ah... Eu não... Estava apertando o botão errado... Ok... Posso dar dois dashes... Ok... Entendi... Sou um prodígio... Ok... Me levei semanas para aprender como fazer isso... Ok... Nossa... Como treme a câmera... Caramba... Meu Deus... Ok... Performance incrível... Obrigado... Ok... Outra sala... Esse... Quarto é um... Gigante buraco... Ok... Mas eu tenho um jeito de pular... Então... Pegar uma orbe de habilidade... Power orb... Ok... Peguei... E eu uso no LB... Ok... 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 Ah... Massa... Ok... 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 Cartões... E cartas aqui... Achei uma carta de caos... Maverick... É... Posso equipar no lobby... Ok... Equipamento... Ok... Ok... Achei outra... Outra... Carta de caos... É... Andares mais fáceis... Eu tomei a liberdade de... É... De te equipar... De te equipar... Soldado... É... Isso vai te dar... Uma... Um equipamento um pouquinho melhor... No começo... Mas... Você... Pode sempre mudar depois... É... Uma outra coisa... Antes de você... Realmente... Aprender minhas lições... Você não pode esquecer... De tudo agora... Tome isso... Ok... É uma poção para... Não esquecer... Ok... Unlearning... Desaprender... Né... Ok... Agora beba ela... B... Ok... Ok... Chave... Aqui... Ok... Cara... Que jogo para tremer, cara... Espera aí... Ok... Agora é para valer... Vamos lá... Agora é para valer... Opa... Nossa... Treme demais, cara... Esse daqui... Meu Deus... Oi... Peguei mais... Ai... Ok... Espera aí... Vou ver aqui... Nas... Nas opções aqui... Ver se eu posso diminuir... Ah... Screen Shake... Ah... Vou deixar... Dois... Um... Zero... Vou deixar... Um... Ah... Espera aí... Vamos ver, né... Cara... Legal... A gente pode rebater... Ah... A jogabilidade é bem legal, viu... Ah... Isso aqui eu abri... Foi... Está aberto, né... O que é isso aqui... Quebrar... Ok... Pegou outra chave aqui... Acabei o primeiro andar, né... Esse caos... Esse... Essa carta caos aqui... Eu não... É... Tipo... Eu recebo um coice, né... Tipo... Um coice... Um empurrão... Quando... Quando eu recebo uma porrada... Ok... Express Elevator... To Hell... Porra... Han... Morri... Uh... Ok... Como é um... Roque? Bug Light, vai começar tudo de novo Ok, primeiro andar Aí, como é procedural, né? Ai! Aham! Tô em pior nessa Ai, 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 ai Usei a habilidade aqui Ok Hã? Eu já tenho um livro equipado Livro do espelho Imagem de espelho equipado Eu posso mudar, não? Se eu quiser? Não Morreu Ok, vou ver aqui embaixo Tem mapa, alguma coisa assim? Não Aham! Manchá! Nossa, cara, tá humilhante isso daqui Pera aí, vamos lá De novo Terceira tentativa, né? Vamos ver nesse vídeo até onde eu vou, né? Impressão minha ou tá aparecendo mais personagens aqui? Mais inimigos Ai! Peguei uma chave Vida Dois de cinco Morre, desgraçado Eu tô achando bem legal os comandos, viu? Eu tô até surpreso aqui Eu posso é bater isso daqui Eu acho que é até a forma mais fácil de matar ele, né? A segunda vez que eu tento usar a habilidade, eu... Eu só... Eu recebo dano por isso Ao tentar usar a habilidade Morri no primeiro andar dessa vez Ok, morri de novo Vamos lá Vamos lá Ok Ah, eu tenho... Ah... Isso é um erro que eu tô cometendo, né? Receber dano desse... Desses globos aí que ficam... Eles explodem Ah, que vacilo Uh-oh, mais um eu morro Ok Ah, passei do primeiro nível aqui Ok, level up Uh... Ok Vamos lá Segundo nível Ai Nossa, nossa Caramba Morri de novo Ai, miserável Noob miserável Ok Vamos lá Porque vocês não viram eu jogando o Enter the Gungeon Sou pior ainda Oi Viu aí? Me garantindo isso daí Ai Ai Suck Ai Blast Bracer Eu já tenho um equipado Eu não sei como é que se equipa Peguei outro cartão aqui A carta Cartão Equipamento Cursed Dagger Book of Chaos Mana Stone Não posso Não posso Ok Completei Tem caixa Eu ainda não entendi se nas caixas tem itens Não Pelo menos essas aqui não tinha Vamos lá Ai 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 O que foi que eu fiz? Ai Nossa Rapaz Não Peraí, vou tentar mais um aqui Vamos lá Não, até onde é que eu vou aqui Vai Ura Abri Ok, ganhei botas de pulo Pulei Ah Ai, ele pula Não sei se eu achei boas essas botas não aqui Eu tô achando meio confuso aqui Oi Ok Book of Fire Book of Light Eu não tô gostando muito desse pulo não aqui, sinceramente Nossa Nossa, mas essa habilidade, hein Boa, hein Acho que isso daqui é o Book of Light, né Cadê? Tem um inimigo aqui? Onde é que ele tá? Nossa Nossa, ele tá invisível Eu pensei que ele ia me atacar Tá, esse tem um invisível aqui Ai Ai, 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 ai Pô, como é que eu mato esses daí? Não Sacanagem Como é que eu mato aquele ali? Eles estavam todos invisíveis ali Enfim Enfim, galera Esse daqui é o É o Ruim of the Reckless E eu fui Ruim que só Mas é bem divertido o jogo aqui É O jogo pra Pra se dedicar mais um pouquinho aqui E de repente virar Mestre nele aqui E eu tô Me despedindo aqui E levando mais surra aqui Já morri De novo É isso Galera, se curtiram o O jogo Diz aí o que é que O que é que vocês acharam aí Do Ruim of the Reckless É É uma diversão assim Bem casual assim Bem divertida mesmo Os comandos deles são bem legais É Eles usam praticamente Só os botões de cima do gamepad E Gostei muito assim Da jogabilidade dele E É bem divertido É Imagino O quanto ele vai ficar difícil À medida que você vai Subindo de Andares, né Nesse Nessas ruínas aí Beleza Beleza Pois é isso galera Até o próximo vídeo Se curtiram aí Deixa o like E É isso Valeu Fui Até o próximo vídeo E aí O que soube E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma